Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na Pai de Cristo? Pessoal, hoje nós estamos aqui podando as plantas. E agora nós vamos começar a podar para eles ficarem em um período chuvoso. Tudo bonitinho, viu? Acompanha aí que eu vou cortar aqui agora. É o mão de tesouro. É, o mão de tesouro. Vamos ver se ele dá conta de arredondar, gente. Não, eu não vou arredondar, eu gosto de ela quadrada. Não, amor, quase. Ela está emendando aqui uma na outra, está vendo? Aí se tu arredondar, não fica bonito. Aqui ela vai ficar emendada todinha. Não vou podar daquele lado dele. Vai virar um muro. Vai um murinho. Não, amor, mas aí vai tirar a beleza do jardim, cara. Ah, olha, um pedaço desse que eu vou tirar a beleza do jardim. Tira, então tu vai ter que deixar ela mais baixa. Baixa demais também? Sei. Tira, então tu vai ter que deixar ela tricky. Tira, então tu vai deixar pra gente pôr para você. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na paz? Pessoal, nós estamos aqui podando as roseiras que elas passam da cerca. A gente passa beirando a cerca que é perigoso machucar a gente. O gado mesmo, né? Porque ela é pura espinha. E aí é o espinho puro, gente, isso aqui. Porque eu não gosto de plantar esses trens, hein? E agora nós vamos dar uma pausinha para o albô. O espinho furou. O espinho todinho. Nosso Deus. Pessoal, estou dando aqui uma regulada na roçadeira. Ficou muito tempo parada. Não está querendo pegar. Olha, gente, essa roçadeira aqui é a 350, viu? Da Steel. Uma bela de uma máquina. Boa, viu? Corta bem a grama. Nós vamos funcionar ela aqui. E depois vamos mostrar para vocês o jardim aí. Prontinho. Tá doido? Deixa eu funcionar a roçadeira. Gente, parece que o trem está com a granguena. Porque dá as horas com a de meus patos aí. Deixa eu funcionar. Vou começar a roçar aqui agora. Vou deixar tudo limpinho aqui a grama. Olha, gente, quando a gente roça a grama aqui, o pó das plantas fica feio. Mas eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Depois fica bonito, né? Depois fica bonito. Na hora que der umas duas chuvinhas, três, a coisa fica perfeita. É. Vai. Vou ligar, minha. Vamos ver se ela vai funcionar agora. Ela hoje está zicada. Não quer trabalhar, não. Tá. Ela hoje estáル. Vamos ver se ela vai funcionar agora. Olha, gente, existe ela vai funcionar agora. Tá? Vamos ver. Hadi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.